Jesus, 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 Jesus Muito bem-vindos, este é o momento entusiasmante onde os bispos, os apóstolos, os profetas, os obreiros, os diáconos ficam preparados para ouvir a mensagem de Deus através deste debate que eu intitulei Xepagana E nós dissemos Ebenezer e bem-vindos a todos que estão a acompanhar o programa Top Gospel Exato, para o efeito, estamos aqui com o pastor Antônio passamos já a cumprimentar, pastor, muito bem-vindo Shalom, irmão Domingos, Shalom, amada irmã Helena Shalom, igreja de Cristo em Moçambique é sempre bom, todos os domingos, quando podemos voltar e juntos pudermos partilhar a palavra do Senhor, Shalom Sim, sim, pastor, o que vai nortear este nosso debate de hoje? Qual será o tema, pastor? Amém Muito obrigado, amado irmão Domingos antes de entrar para o tema queria dois assuntos primeiro para dizer que de facto nós temos estado a receber muitas chamadas dos telespectadores da Igreja de Cristo querendo disponibilidade do programa Top Gospel nas plataformas digitais eu quero agradecer a Deus pela produção do Top Gospel que conseguiu meter o Top Gospel no Youtube assim como no Facebook então, amada igreja, vá para o Youtube e vá para o Facebook e inscreva-se neste canal e se inscreva-se no canal, faça crescer porque é o canal que permitirá a qualquer momento você entrar lá e poder ver o seu melhor programa de todos os domingos e inscreva-se no nome é Top Gospel Moçambique tanto no Facebook como no Youtube a segunda coisa esta semana também foi uma semana rica que eu queria partilhar mesmo porque todos os dias e a mensagem que nós partilhamos aqui tem a ver com a preparação da igreja para a gloriosa vinda do Messias tem a ver com duas tremendas profecias que saíram esta semana que estão alinhadas com Mateus 24 acerca dos sinais a profecia do poderoso profeta do Senhor o profeta Dr. David Ower uma delas fala da grande fome que vem para a face da terra uma grande fome que até com dinheiro no bolso quando as pessoas tentam comprar com preços baixos não tem poder de compra então quando você vir isso acontecer saiba que o Senhor falou e a segunda profecia também dos poderosos profetas do Senhor tem a ver com um tremendo terramoto que está se dirigindo a uma ilha que é chamada de ilha italiana na terra do Quênia uma ilha que será se não se arrepender sacudida por causa do pecado sexual então há um terramoto que virá uma ilha que é uma ilha habitada maioritariamente por descendentes de italianos e por pessoas de origem italiana mas pertencente ao Quênia sacudida com tanta violência que quase separa a ilha da parte continental totalmente não, isto são sinais da vinda do Messias que marcaram esta semana Shalom irmão Domingos Exato, eu queria talvez salientar aqui para os estimados desperdadores porque eu sei que nós temos uma vista muito social sobre as coisas de Deus o programa Top Gospel, como disse o pastor aqui não é um programa de entreter os crentes não é um programa para passar bálsamo é um programa que foi criado exatamente para chamar a consciência de todos os cristãos acerca da salvação e da vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo então, nos próximos dias irão assistir situações incríveis aqui no programa Top Gospel que Deus tem preparado para os vossos corações Deus ao mesmo tempo que Ele vai liberando a sua repreensão Ele libera também a gente para que possam ir adiante com a sua mensagem então, este canal não é um canal apenas para entreter não é um programa apenas para trazer dança e alegria às pessoas é um programa para chamar a consciência do povo para se mudar das suas convicções e seguir a Deus com exatidão e liberdade no coração muito bem, vamos à mensagem para o dia de hoje pastor? Amém, o nosso tema hoje é muito poderoso chamado para servir o Senhor e nós teremos como escritura de base o livro de Apocalipse Capítulo 4 e procederemos à leitura dos versículos 6 a 11 eu vou pedir à mãe e irmã Helena para ler dos 6 a 11, Apocalipse 4 Obrigado é dizer que pedir ao caro telespectador, a mãe e irmão que pode já anotar os versículos também estão a passar no seu televisor pode acompanhar junto conosco e fala também acerca da visão do trono de Deus esta mensagem vamos mesmo começar no 6 há diante do trono um como que? mar de vidro semelhante ao cristal e também no meio do trono e à volta do trono por trás 7 o primeiro ser vivente é semelhante a leão o segundo semelhante a novilho o terceiro tem semelhante é semelhante tem o rosto como de homem e o quarto ser vivente é semelhante a águia quando está voando 8 e os quatro seres e os quatro seres não é? e os quatro assim aqui temos o 8 desculpa e os quatro seres viventes tendo cada um deles respectivamente 6 asas estão cheios de olhos ao redor e por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite proclamando santo 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 é o senhor Deus o todo poderoso aquele que era que é e que há de vir 9 quando esses seres viventes derem glória honra e as ações de graça ao que se encontra sentado no trono ao que vive pelos séculos dos séculos 10 os 20 e 4 anciões prostram-se prostram-se prostram-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono adorarão o que vive pelos séculos dos séculos pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono proclamando tu és digno 11 tu és digno senhor e deus nosso de receber a glória a honra e o poder porque todas as coisas tu criaste sim por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas aleluia amada irmã helena amada irmã amigos igreja de cristo em moçambique estamos a falar hoje a século de ser chamado para servir deus porque este é na verdade o motivo pelo qual o senhor criou o homem já no jardim do éden o homem foi criado para servir deus o homem foi feito para a honra e para a glória do nosso deus então aqui nesta escritura você se começasse a ler a parte do versículo um ou mesmo a partir do tema desta conversa você entende que há uma chamada o joão é chamado e quando você ouve lá no princípio diz vem e veja o que deverá acontecer então esta expressão deve acontecer você podia sublinhar isso na minha bíblia está escrito em vermelho mesmo para mostrar a gravidade as coisas que devem acontecer não é uma faculdade isto é uma coisa que deverá acontecer por quê? porque isto tem a ver com o trono de deus tem a ver com o lugar onde eu e tu quando um dia tornamos cristãos dizíamos que queríamos ir para lá o trono de jeová que é santo o trono de jeová e ele diz que quando esta visão acontece aquele que assenta no trono já está sentado no trono e ele fala acerca do ambiente espiritual do trono de jeová e ele mostra nos que jeová e yahweh ele coloca a centralidade do seu trono em alguns aspectos que tem a ver com a sua personalidade que nós vamos ver mais tarde mas o que que eu queria partilhar acerca deste chamado para servir deus irmão domingos irmã helena tem a ver primeiro com no versículo 5 aqui mesmo ele coloca ele explica que aqui e do trono saiam relámpagos e vozes e vozes e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo as quais são os sete espíritos de deus quer dizer você vê que o trono de deus tem muita atividade o trono de deus é diferente do trono dos ídolos essas bonecas que estão cheias aí na igreja que não se movem desde 1430 estão aí desde 302 desde sei lá quando estão paradas na mesma posição quando a poeira chega alguém tem que vir com pano limpar este trono de deus é um trono diferente tem atividade tem o relampejar tem arco-íris que mostra na verdade é representação do juízo de deus sobre a terra este trono de deus tem atividade o lugar onde você que diz que é cristão quer aparecer é este lugar então este lugar quando você aparecer nele você aparece para servir deus você não aparece para chegar lá a rotar lá não você aparece para servir o senhor então esta característica aqui do lugar santo de deus e então é daqui onde nós quando chegamos e vemos ele diz que tem lá os seres viventes ele não disse que era leão ou águia não ele diz são semelhantes é porque os seres dos céus para seres daqui da terra compreender tinha que mesmo dar semelhança com alguma coisa que vai fazer semelhança na sua forma de compreender mas ele não disse que era leão era águia ou então era um bezeiro que estava lá era uma semelhança mas o que eu queria partilhar aqui e mesmo descendo porque nós temos que capitalizar o tempo é que no trono irmão Domingos você vê que ele diz que aquele que se assenta no trono quem é este? é Cristo Jesus de Nazaré ele já está reinando então você vê que aqui o arrebatamento da igreja já aconteceu a igreja já saiu da terra já está no céu então é por isso que você vê ele diz que tem quatro seres viventes e ao redor tem 24 anciãos estes anciãos aqui que cada um tem uma coroa uma coroa dourada uma coroa que não tem igual aqui na terra não tem como ter uma coroa igual a esta que representa o que? representa os santos aqueles que são arrebatados a coroa que representa as obras de justiça aqueles que fizeram vontade de Deus veja agora estão diante de Deus diante do Todo-Poderoso diante do leão da tribo de Judá para poder adorar é muito interessante essa palavra sempre que nós falamos do sublime trono de Deus a glória de Deus enche o nosso estúdio e é visível que Deus realmente colocou este canal para poder atingir realmente os corações das pessoas mas voltando aqui no versículo 8 ele diz os quatro seres viventes tinham seis asas estamos a falar de um ser afim são características de um ser afim e estava cheio de olhos ao seu redor e tudo mais mas há um detalhe muito importante aqui não paravam de repetir de dia e de noite a mesma coisa então é aqui onde o ponto mais alto de servir Deus está ele está a dizer que no céu quando se serve Deus não tem folga estes que são os seres mais altos na estrutura dos anjos no céu que estão assentados no lugar mais santo que existe em todo o universo em toda a existência na verdade esta que é a expressão eles não descansam então quando você é chamado para servir Deus é aqui onde o tema da nossa conversa está é o que é que faz um servo de Deus querer descansar isto quer dizer que você pode ver a partir daqui da terra se alguém vai para o céu ou para o inferno porque aqueles que adoram aqueles que servem Deus não descansam não tem um tempo para si o tipo de obreiro de servos você está na igreja no domingo e depois o resto dos seis dias da semana são meus dias estou a descansar um pouco você entra na santidade um pouco depois tem que descansar sair para imundir porque Deus você é santo quando está na igreja basta sair tem que descansar a santidade cansa ele está a dizer o reino dos céus é um reino de louvor sem descanso 24 horas por dia 7 dias por semana 24 todos os dias e minutos e todas as horas é esta adoração que você vê não há folga então quando você olha para os crentes do dia de hoje até se dá o direito de tirar férias para ir às praias ir ficar na piscina com as prostitutas é pastor e beber champanhe dizer que agora é meu tempo tenho que tirar meu tempo para descansar a igreja também é assim o crente de hoje não quer se comprometer com a obra ele quer chegar também como foi ensinado que basta dar dinheiro mas o que eu estou a dizer hoje veja os serafins os anjos os santos que estão no trono de Jeová não se descansa não se descansa irmão Domingos é toda hora todo momento então você que é crente que se cansa estou cansado eu de manhã fui louvar depois fui a evangelização agora tenho que lavar a cadeira depois de lavar as casas de banho na igreja ele estava a perguntar qual céu você quer ir porque o céu de Jeová este onde você quer aparecer então não se descansa então você pode ir a partir daqui mesmo o cidadão do céu e o cidadão do inferno irmão Domingos pastor e a santidade a santidade é um passaporte para o avistamento da glória de Deus leia para mim Hebreus 12,14 só para fazermos uma ponte rápida para voltarmos aqui porque ainda tem muita coisa aqui para nós Hebreus 12,14 a palavra de Deus diz passo a ler esforce-se para viver em paz com todos e ter a vida santa pois sem a santidade ninguém verá o Senhor aleluia amada irmã Helena não sei se compreendeu isto sem santidade ninguém pode ver Deus você sabe que Deus é Deus de amor Deus é Deus de misericórdia Deus é Deus de cura mas diga-me qual é o louvor qual é a exaltação de Deus no seu trono o que se exalta é a santidade você não está a ouvir aqui os seres viventes a dizer misericordioso misericordioso amoroso amoroso Deus que cura Deus que cura você não ouve essas virtudes de Deus a serem exaltadas a virtude que é exaltada no trono de Deus é a natureza santa de Deus então é aqui onde você tem que entender que se você quer ir para você você tem que ser separado você não pode ser mais o tipo de crente que é crente quando está diante das pessoas e quando sai das pessoas fica mundano descansa de ser crente você não pode ser ele é separado hoje ontem e será eternamente a eternidade começa lá onde nós não sabemos e ela vai para lá onde nós não sabemos então a santidade no meio disto é a virtude que é exaltada porque só ela é que aparece diante do trono de Deus sim pastor nós temos também aqui ainda em Hebreus 12 Machano 16 que diz nem haja algum impuro ou profano como foi Isaú o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura então aí você pergunta porque que a impureza entrou na igreja porque santidade significa separação é aqui quando eles exaltam a santidade dizem que ele é um Deus separado 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 o que? da decadência moral separado da mentira e do engano separado do pecado sexual que infestou o púlpito separado do evangelho da prosperidade que não repreende separado dos pastores de língua mole que não podem repreender pecado a língua é débil é doente são incapazes eles próprios são doentes de pecado principalmente do pecado sexual então esta impureza não pode aparecer diante do trono de Jehovah irmã Helena é por causa disso que quando nós olhamos hoje e vemos estes servos de Deus veja o que ele diz no versículo 9 o versículo 9 ele diz e quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono os quatro perdão ao que vive para todo sempre 10 os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono dizendo digno é o Senhor aleluia então ele está a dizer que ele faz isso ele diz que quando os quatro anciãos começam a adorar a santidade de Deus eles adoram a santidade de Deus e você vê os 24 anciãos que representam a igreja que é arrebatada com as coroas aquilo que você quer aquilo que é a coroa é o seu salário é a sua recompensa mas vejam o que eles fazem quando servem Deus lá você faz de tudo aqui priva-se não bebe não mente não se prostitui não dorme com marido de dono não fornica quer dizer não anda dançar saltar no púlpito aqui parece que tem doença mental não faz isso porque isso é uma abominação você se restringiu de muitas brincadeiras deste mundo não bebe chilar não está quer dizer você está saiu do mundo e você quando chega no céu te coloca uma coroa como recompensa e você chega a sentir um dos 24 anciãos sentados à volta do trono de Jehová e quando ele é adorado vejam o que eles fazem eles retiram as coroas e baixam as coroas como sinal de reverência quer dizer se você é um tipo de servo que está a pregar evangelho com a mão no bolso está de sapatilhas e aquelas coisas de nhequeta no púlpito você se não pode temer Deus você não pode ir para o céu você pode ver aqui que vai para o inferno porque ali até a coroa irmão Domingos que é uma recompensa os santos tiram e põem no chão e veja cada vez que a voz dos quatro seres viventes é ouvida eles saem dos seus tronos como sinal de reverência vão para o chão tiram as coroas e voltam pensa que esta geração aqui totalmente rebelde uma geração de pastores e obreiros que odeiam Deus pode ir para que céu ah não pastor é capaz de desligar o telefone agora tenho que descansar não pode atender as ovelhas é por isso que tem caros de luxo para não levar a viúva e a criança do pobre que está na igreja desliga o telefone é tempo meu com minha mulher é meu tempo com minha família está a perguntar se você foi chamado para servir que tipo de descanso você quer porque lá no céu onde você diz que quer ir não tem descanso exatamente ali o clamor é de dia e de noite a reverência é de dia e de noite o servir é de dia e de noite amém então não tem essas brincadeiras já de manhã é santo a noite é prostituto de manhã é santo a noite é bêbado quer dizer não tem essas brincadeiras ali assim como é que é possível irmão Domingos você vê quando você olha para a igreja nos dias de hoje principalmente a igreja aqui de Moçambique é por isso que os pastores principalmente os servos obreiros estão habituados a ir a rotar batata na cara do povo ah estou cansado preciso descansar são os primeiros a querem sair da igreja se terminar o culto e tiver 30 pessoas para falar com o pastor é o primeiro a dizer que está cansado será que podemos marcar para amanhã quero ir descansar quero meu tempo com minha família pegar remoto e começar a se pornografiar na internet é o tipo de servos quer dizer está a dizer se você é este qual é o seu que você quer ir para ele você que quer descansar da santidade porque lá em cima você não ouve nem misericórdia não ouve nem amor não ouve nem bondade mas são virtudes de Deus essas também pastor não era suposto como Jesus disse o bom pastor dar a sua vida pelas ovelhas amém este é o pastor que se espera que vai ensinar as ovelhas a ser reverentes aqui porque digo uma coisa ninguém pode mentir para Deus alguns dizem ah não quando eu chegar no céu vou mudar uah o lugar para mudar é aqui como é que vai chegar no céu se aqui não está mudado exatamente como é que vai chegar você aqui quer descansar quer ser igual ao mundo quer dizer é aqui é o tipo de igreja quer dizer se adorar Deus o Chaco Binza é difícil para si aqui na terra onde você pode pode decidir servir Deus do jeito que agrada a Deus e Deus te levar lá para o trono e você chegar lá continuar a adorar Deus servir a Deus nós todos chamamos servos mas você hoje fica sabendo que se você quiser ser servo de Jehovah servo de Deus Deus este que nós anunciamos aqui que o Messias está a vir para vir levar uma noiva daqui para por lá diante do seu trono tem que ser adorado toda hora há uma questão acerca do servo só para elucidar um pouco os nossos esperadores nos tempos transatos a pessoa que chamavam de servo ele não só servia ao seu senhor mas na hora de dormir existia um pequeno tapete que colocavam na porta do seu senhor é ali onde o servo reclinava a cabeça não tinha um quarto particular dormia na porta do seu senhor num tapetezinho colocado ali para que se o seu senhor tossisse um bocadinho ele já está pronto para poder responder se quer um copo de água está pronto para responder então eles também a dizer que o servo realmente tem que estar prontificado para fazer as suas obrigações a igreja é vergonhosa irmão Domingos você quando viajar se tiver a sorte de viajar com mundanos que nem conhecem Deus que adoram ídolos aqueles que nós falamos aqui que no trono deles não tem atividade alguns desses deuses morreram há muito tempo e nunca ressuscitaram se você viajar com eles num machibomo e chega a hora da oração deles você vai ver eles vão descer vão pôr no chão e vão começar a orar no meio da estrada o crente não está descansado quando está de folga até fica mundano está a beber uísque está a beber gin está na folga está nu com a esposa e os filhos está com as namoradas na praia quer dizer é aqui onde você vê a diferença substancial é por isso que esta forma de servirmos Deus com intervalos faz muitas pessoas caírem na fé as pessoas até os mundanos os das outras religiões sabem que a verdade está em Cristo mas quando olham para nós já pregaram uma verdade na igreja e quando saímos na rua apanham-nos a beber apanham-nos de mini saia apanham-nos todos ali parecemos sei lá marginais apanham música cristã quer dizer a ser dançada pior que no mundo calça inhequeta tocar calcanhar essas brincadeiras ali assim eles começam a dizer não mas este Deus como é que pode ser o verdadeiro por quê? porque esse cristão tirou folga da santidade está cansado da santidade quando você vê um crente que na igreja é uma coisa fora é outra coisa quando vem papá bebe com papá quando vem pastor bebe coca-cola com papá você sabe que este é cidadão do inferno porque no céu santo 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 e não há outro atributo que é exaltado nos céus então servir Deus amado irmão servir Deus amada igreja de Cristo é toda hora sem cessar de todo o coração com temor e com temor não com hipocrisia porque é fácil vir aqui ao estúdio e fazer hipocrisia parecer que nos comportamos bem mas quando estamos na rua você vai apanhar o pastor que está no topo gosta de pregar é amante da sua vizinha é sei lá o quê quer dizer que tipo de servo é tirou feira da santidade entrou na imundície bem pastor chegou aquele momento de desilância que nos atribula tanto que quando a palavra está enfervecida acaba o tempo aleluia gostaria de pedir síntese daquilo que estamos a dizer aqui acerca do servir alguém me perguntou assim disse epa por que não não se aumenta um pouco mais o tempo no top gospel bem o Boston vai responder passando no rodapé o contato do apoio ao top gospel o nosso realizador nós precisamos de adquirir mais tempo para ficar mais tempo ok então mas vamos a isso pastor peço síntese daquilo que é realmente o servir com devoção amém amada igreja de Cristo em Moçambique se quisermos ir para o céu porque o Messias está a vir estamos a ver os terremotos as fomes o resfriamento do amor as guerras indicam claramente que ele vem então temos de começar a servir Deus com temor aqui na terra porque se nós continuarmos nestas brincadeiras aqui onde nós queremos servir a descansar desprezamos o pobre a viúva o órfão não entra no carro do pastor senão vai sujar o carro do pastor quer descansar a igreja vem na sua casa você é obreiro quer falar consigo você é pastor você põe duas horas de tempo ainda estava a descansar essas brincadeiras ali mostram que é cidadão do inferno então esta pregação hoje é uma oportunidade para mudar o curso enquanto ainda houver tempo vamos nos preparar e servir Deus agora sem cansar e vamos para o céu Deus abençoe xalão obrigado pastor pela mensagem que trouxe hoje ao telespectador do Top Gospel e não só nacional e internacional acredito que esta mensagem chegou para todos obrigado e nosso encontro fica marcado para o próximo domingo agradecer também a todos que estiveram ligados ao programa Top Gospel assim como nós fizemos o nosso programa e estamos mesmo já nos últimos segundos estamos nos últimos segundos há um contato que está a passar aqui no Rodapé e tem um e-mail também queremos pedir amado irmão para esta palavra poder prosseguir seguir adiante precisamos do seu apoio por favor entre em contato com o Top Gospel e ajude ajude para que realmente a seara que é grande seja atingida em nome de Jesus e não importa com que a pessoa puder ajudar nós estamos abertos mande também a sua mensagem entre em contato conosco com o Top Gospel se quiser saber um pouco mais como é que pode fazer para além desses contatos para além do e-mail que já está a passar ligue para nós mande sua mensagem que nós iremos responder e também vai poder se interar como é que pode fazer para ajudar mesmo que não seja com valores imunitários mas também pode ter outras maneiras de ajudar o nosso programa outros apetristos para aqui na casa bem Deus abençoe o chame Domingos Vembane Helena Magalo e nós voltamos com o melhor do gospel nacional e internacional no próximo domingo fique com Deus nove horas domingo e vinte e uma horas estaremos à sua espera para poder celebrar a Deus contigo até lá Deus abençoe amém obrigado Ano kasi roubado Amém. Amém.